Fala pessoal, beleza? Estou aqui no segundo vídeo do nosso curso e nesse vídeo eu quero dedicar um pouco a me apresentar, a falar quem eu sou, de onde eu vim e, principalmente, qual é a minha experiência com relação a marketing e design e web design. Meu nome é Rodrigo Custódio, eu tenho praticamente 20 anos de experiência em marketing, design, web design, estratégia de marketing e, recentemente, desde a criação das redes sociais, marketing em redes sociais também. E uma das coisas que eu aprendi durante todo esse tempo, durante todas as agências de publicidade para onde eu passei, as empresas às quais eu servi, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos e também em outros países, clientes que eu tenho, foi aprender os processos e aplicar a sua criatividade ou a minha criatividade utilizando os processos. Isso é uma das coisas mais importantes que um criativo pode ter. A sua criatividade, ela é importantíssima, porém, se você não tiver os processos e também a experiência de como lidar com esses processos, muitas vezes o que você cria pode não funcionar como você deseja. Você pode ver alguns detalhes do meu currículo abaixo, eu deixei aqui abaixo desse vídeo, para você entender um pouco mais sobre a minha experiência, mas nesse vídeo especificamente eu quero convidar você a pensar sobre alguns detalhes importantes do que é o serviço de web design e o que é, literalmente, oferecer essas soluções para os clientes. Todos os clientes possuem uma expectativa muito grande quando você inicia a criação de um site ou inicia a criação de uma página. Por que existe essa expectativa? Primeiro porque eles não dominam essa área, é uma área de tecnologia que a maioria deles está muito distante. E o segundo ponto é porque, através dessa tecnologia, através desse projeto, eles têm muita esperança e muita expectativa de que os resultados financeiros ou os resultados comerciais vão ser alcançados, vão ser atingidos. E você é um ator que está no meio desse processo e que vai auxiliar as duas pontas. É importante que você tenha em mente, durante toda a minha experiência que eu aprendi isso, que a expectativa do cliente precisa estar balanceada com os recursos tecnológicos que você vai oferecer para ele através do seu projeto. Então, para você que quer utilizar esse curso para construir uma nova carreira profissional, lembre-se sempre, não importa se você vai servir uma empresa grande ou uma empresa pequena. Todos eles terão a mesma expectativa, estarão esperando os mesmos resultados, que são sucesso comercial e conversão em vendas. Esse é, na verdade, o objetivo final de todos os empresários, sejam eles grandes ou pequenos. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro também é que design e web design e design para web são sinônimos muito próximos do ambiente de criação para a internet. internet. Muitas vezes as pessoas pensam que o web design é apenas fazer sites, mas não é. Hoje em dia existem diferentes tipos de mídias e peças que podem ser criadas por um web designer. E também designer para web ou web designer são profissionais que criam ou criativos para a internet. Então, quando você pegar um projeto, quando você desenvolver um briefing com clientes, ou seja, o resumo do que o cliente deseja, o resumo de uma reunião, leve sempre em consideração o objetivo final. A pergunta principal que você deve ter em mente numa reunião com um cliente, e isso eu passo da minha experiência para você, é você ser muito transparente e muito honesto dizendo qual é o seu principal objetivo com esse projeto. Onde você quer chegar? Muitas vezes você vai se deparar com clientes que desejam todo tipo de resultados e espero que todos eles aconteçam de uma só vez dentro da ferramenta que você está criando. Mas você precisa ter um pouco mais de calma e transparência com o seu cliente dizendo nós com esse projeto vamos atingir A, B e C resultados. Ou não iremos alcançar dessa forma, mas poderemos alcançar de outra. A conversa, o briefing, os processos e principalmente a sua criatividade vão fazer toda a diferença nesse processo. A minha experiência no Brasil foi muito legal. Eu participei de muitas agências de publicidade, participei também atendendo grandes clientes como Brastemp, Consul, TAM, TIM, Claro, todas essas marcas gigantes que você conhece, nós tivemos o prazer de atender. E aqui nos Estados Unidos nós atendemos várias outras, inclusive empresas na Europa e também no Oriente Médio, em Dubai. Mas todos esses clientes, todas essas experiências, elas trazem assim, experiências incríveis pra gente. Só que o centro é criatividade e processo. Se eu puder passar a minha experiência pra você hoje, que está começando agora, que está iniciando a sua jornada agora, de alguém que já viu a internet mudar 300 milhões de vezes, antes até de redes sociais, antes do Twitter, antes do Instagram, eu posso dizer pra você de coração, confie nos processos e use toda a sua criatividade. E nesse curso, eu quero te ensinar a como balancear essas duas coisas. Às vezes você é um cara extremamente criativo, você é um cara que tem várias ideias, você é uma menina que tem várias ideias, várias pegadas diferentes, você pensa em soluções de formas alternativas no mesmo problema e você se sente motivada a colocar todas essas ideias dentro de um único projeto. Calma, você vai ter tempo durante a sua carreira de examinar todas elas e testar todas elas. Talvez você seja uma pessoa que não tenha muita criatividade. Criatividade talvez não seja o seu forte, mas você é um cara muito bom em processos. Você sabe como lidar com o passo a passo de cada estágio de um projeto. E isso é fundamental. Portanto, ouça o seu cliente, ouça o que ele deseja, veja quais são as expectativas, onde ele quer chegar, qual é o sonho dele e na sequência disso, você começa iniciando o processo e em seguida a criatividade sobre o processo. Com o tempo, a gente vai falar muito mais sobre isso e muito mais dentro das plataformas, ok? Mas se eu puder dar uma dica, eu vou pegar aqui uma caneta rapidamente e vou colocar aqui para você alguns pontos. Qual é o ponto principal, primário? Primeira coisa, expectativa. Todo cliente tem uma expectativa. Segundo ponto, seu processo. Qual é o seu processo de produção? Como você inicia o seu trabalho e como você vai de A a Z dentro do seu processo de produção? 3, criatividade. Esses três elementos aqui, eles devem seguir uma sequência desde a reunião, o seu processo de produção e na sequência, como você vai solucionar os problemas de forma criativa. Esses três módulos aqui, eles existem para dar ao seu cliente e dar a você mesmo a segurança que você precisa para desenvolver os seus projetos. Eu acredito que você tem total capacidade, independente do seu nível de experiência. Você não precisa ter 20 anos de experiência como eu. Você pode ter 3 meses, 1 mês ou você pode ter chegado nesse curso agora. Se você utilizar esses três métodos primários, você vai ter sucesso em todos os projetos que você desenvolver. Portanto, lembre-se sempre. Quando você entende a expectativa do cliente, você pré-visualiza onde ele quer chegar. Quando você atinge a expectativa através do seu processo de produção, e nós vamos falar sobre esse processo logo, logo, você se sente livre e tranquilo para usar toda a sua criatividade. Ok? Apesar de toda a minha experiência dentro desse ramo de marketing, publicidade, design, comunicação, eu enfrento desafios todos os dias. E os desafios são eles que nos motivam a dar o próximo passo. E eu quero te convidar para dar esse próximo passo comigo. Entra nesse curso, acompanha o passo a passo comigo, e eu quero te formar, eu quero te capacitar, quero empoderar a sua mente para que você possa sair desse curso pronto para ser um dos melhores prestadores de serviço na área de comunicação, web design e criação para a internet. A internet está mudando, os mercados estão todos indo para o mundo digital, a internet vai ser o principal motor do mercado mundial, e você pode ser um dos melhores produtores para a internet do mundo, servindo clientes no Brasil e no exterior. A gente se encontra no próximo vídeo, onde nós vamos falar um pouco mais sobre o que esse curso representa, uma mensagem especial para você, que está a fim de entrar no curso, mas talvez ainda não esteja 100%, e também, principalmente, uma mensagem para você que já faz parte do nosso grupo de alunos. Eu acredito em você. Essa é a minha mensagem. Nos vemos no próximo vídeo, para que a gente consiga avançar para o próximo modo e começar a colocar a mão na massa. Nos vemos lá. Um abraço.